E aí rapaziada, já vai deixando um like nesse vídeo aí, eu vou falar aqui um pouco sobre a quarentena. Cê sabe o que que eu tô achando dessa quarentena? Uma bosta! Cê sabe por que é uma bosta, cara? Cara, olha o tanto de tarefa que eu tenho pra fazer aqui. Olha um tanto. Olha um tanto aqui. Um tanto de tarefa. Cara, eu preferia estar estudando, mas não tem como. Isso aqui, essas tarefas aqui, é só da primeira e segunda semana. E é tudo isso aqui, cara. Tudo isso aqui. Vê se tem cabimento ou uma coisa dessa. E aí, você tem que limpar a casa. Você tem que lavar vazio. Não tem tempo pra nada. Não tem tempo pra nada. Prefira estar na escola lá estudando, bagunçando, do que ficar nessa casa aqui. Free Fire. Jogar um Free Fire aí de vez em quando. Cê joga o Free Fire e perde ponto. Passa raiva demais. Aí, a quarentena é uma bosta. Mas, do outro lado, também é bom pra mim. É um pouco bom. Porque eu também não posso falar que a quarentena é ruim. Porque ficar em casa também, às vezes, é bom, né, rapaziada? E pra escola também, às vezes, é uma bosta. Então... É, a quarentena é suave. É suave. Pra alguns. De vez em quando, não. Porque eu não sei quem que é agora e o que que eu quero. Se é a quarentena ou se é sair de agora. Com o que... Ah, sei lá com o que eu tô falando. Só deixa o like nessa bosta aí. Se não quiser se inscrever, não se inscreve, não. Só pra ajudar mesmo. Amanhã eu vou gravar outro vídeo bosta aqui. Tá? Meu ovo.